A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou ter uma espécie de brilho, mas ele não é uma espécie de brilho. Mas é uma espécie de caos com as florestas. Bem, o assunto é a sua própria. Bem, eu vou ter uma espécie de conversa. Eu quero que o dia seja tão feliz. E? Tchau, tchau. 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 Tchau.